Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma das mais belas palavras da língua portuguesa é a palavra coerência. A palavra coerência, ela consegue fazer uma interseção entre a história e o presente. E, além do mais, a palavra coerência faz com que o ser humano acredite no futuro. Eu quero falar um pouco sobre a convulsão, vou repetir, convulsão do PSDB. Aquilo não foi uma convenção. Não dá para acreditar que o PSDB acredite que o povo do Brasil acredita no PSDB. Eu acho que o PSDB está precisando fazer uma análise. O PSDB é um poço de incoerência. Vejamos, o líder do DEM, deputado Mendoza Filho, já está acabando o meu tempo, por mais rápido que os outros. O líder do DEM foi o autor da emenda da reeleição. Todo mundo sabe aqui que o PSDB utilizou a máquina para aprovar a reeleição. No meu estado, por exemplo, vários deputados federais receberam rádio do PSDB para aprovar a reeleição. O PSDB foi quem primeiro mexeu em direito do trabalhador, quando criou o fator previdenciário, e mexeu certo. Porque o PSDB, naquele momento, tinha responsabilidade. Hoje o PSDB acabou o fator previdenciário. Quem criou a CPMF e criou de forma correta foi o PSDB. Quem acabou com a CPMF foi o PSDB. Vocês não têm autoridade política para criticar o presidente Dilma. Vocês são incoerentes. Se o PSDB viesse aqui batendo o presidente Dilma, eu ficava calado. Porque o PSDB tem incoerência. Vocês precisam, acima de tudo, dizer ao país qual é o tipo de proposta que vocês têm. Sabe qual é a proposta de vocês? É proposta de menino puxudo ficar arengando todo dia. E, aliás, começar a arengar entre vocês. Aécio não vai ser mais candidato. Porque Geraldo Alckmin, como se diz no Nordeste, já comeu o cartão dele. Candidato vai ser Alckmin. Serra já quer botar o parlamentarismo. Fernando Henrique tem ciúme de Lula. Tem inveja de Lula. Porque Lula tem cheiro de povo e ele tem cheiro dessa parte, dessa elite imbecil de São Paulo. Um elite que, parte dessa elite, assaltou o Brasil durante 500 anos. Era um elite que olhava para Minas e olhava para o Nordeste. Conojo. Lula fez o povo, acima de tudo, sentir o prazer de viver. Agora, veja como vocês são cínicos. Vocês criticam que a presidente Dilma tem 39 ministérios. Eu pergunto ao Brasil, matematicamente, qual é maior, 39 ministérios do Brasil ou 27 secretarias em São Paulo? Proporcionalmente. É claro que é 27 secretarias em São Paulo. Pernambuco, deputado Heráclito Fortes. Cadê ele? Que criticou. Seu partido em Pernambuco é o PSB. Tem lá 27 secretarias. Qual é a maior, 39 ministérios ou 27 secretarias? Rapaz, respeitem a inteligência do povo brasileiro. Vocês estão pensando que o povo brasileiro vai entrar na onda de vocês. Vocês estão querendo surfar na insatisfação momentânea de grande parte do povo brasileiro. Vocês não têm, um, credibilidade. Dois, proposta. Três, vocês não têm o mais importante na política. Sabe o que é? É chegar no coração das pessoas, deputado Chico Alecá. As pessoas ficam mangando do PSDB. Eu estou com pena do garoto do Rio. O Aécio Neves, coitadinho. É um garoto do Rio. É um menininho que fica tomando chope em Ipanema. Como perdeu para o presidente da república. E está com ciúme. O DEM vem para cá da lição de moral. O presidente do DEM apareceu no Fantástico. É Fantástico. O Fantástico. Recebendo um milhão de reais. Qual é o nome do homem? Agrippino Maia. Ora, que moral é essa? Quer dizer o seguinte. Vocês da oposição, quando vocês são pegos numa safadeza, como pegaram safadeza em São Paulo, quando vocês são pegos numa corrupção, vocês acham que está tudo em paz. Agora, quando é este governo que está investigando? Nunca se prendeu tanta gente nesse Brasil como no governo do PT. Muita gente a gente prendeu. Vocês, quando o Tuma queria investigar a privatização, Fernando Henrique chamou o Tuma, faça isso não, demitiu o Tuma. Com medo. Vocês têm moral, rapaz. Respeita a presidente Dilma. Vocês são os caroneiros irresponsáveis que não têm proposta para o Brasil. Vocês... 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 deveriam fazer uma autoavaliação. Vim falar em pedalada Vou dizer uma coisa aqui porque tenho coragem. Está vendo esse TCU? Vocês não têm coragem, não. Agora eu tenho. Está vendo esse TCU? Tem dois ministros citados na Lava Jato. Essa pedalada do TCU tem que parar. Só vai ter moral... Só vai ter moral quando terminar a Operação Lava Jato para ver se os ministros têm culpa ou não. Para você não ter coragem. Sabe quem primeiro mexeu em superávit primário aqui? O PSDB. Portanto, o senhor, a senhora, você jovem, que vai votar para o ano, que está me ouvindo agora, não acredite na mentira. Sobretudo, não acredite nos hipócritas. Sobretudo, não acredite nos incoerentes. não acredite na demagogia. O maior mal que um país pode ter é a demagogia. Esta casa, lamentavelmente, tem uma oposição onde 90% é da... Senhor presidente, senhor presidente.